E aí tropinha, beleza? Aqui o Kiloou trazendo mais uma gameplay, dessa vez estou aqui no Pokémon All Night e hoje eu vou trazer como, tropa, uma partidinha insana, espero que vocês gostem, se possível já deixem aqui like e bora aí jogar uma partidinha de Pikachu, tropa, Pikachu tá bem bom no bot, não é lá, oh my god, melhor personagem no bot, não é mas ainda bem jogável, tá ligado? Vai ter outros melhores, vai ter outros melhores, ele não é o meta, tá ligado? Mas ele ainda tá bem jogável, o combo dele tá bem da hora, ele dá muito dano, então é isso, tropa Vamos ver aqui, a buildzinha dele, Choice Packs, Wise Glass, no lugar dos Choice Packs, pode até usar o Energy Amplify deixa eu mostrar aqui pra vocês, é porque o meu não tá upado, é pra você encher ultimates mais rápidos aí e ter um pouquinho mais de CD nas suas skills, já que as suas skills tem bastante cooldown mas o Choice Packs aí tem me agradado, beleza, tropa? Wise Glass, que é pra aumentar o AP dele, você vai precisar muito desse item o ideal seria estar aqui no nível máximo meu, beleza, mas como eu não tenho, então, né, deu um pouquinho de F aí e tem a Budberry, que é pra você jogar em time, que isso aí é muito importante ainda mais se você joga competitivo, mas se você só joga pra brincar, é bom ter também porque você quer ganhar as partidas, e quando você outra e dá escudo pro seu time, você tem mais chance de ganhar as partidas, beleza, tropa? Então, tamo junto, essa daí é a buildzinha que eu estou usando pra ele nos ataques dele, Thunderbolt e Thunder, beleza? Tá uma build bem consistente, tá bem forte, então, abusem, beleza? Thunderbolt, você vai dar um stunzinho no cara, esse stunzinho aí é bem roubado e o Thunder vai ficar caindo o trovão do alto aí por um tempo e, mano, dá muito dano esse trovão se acertar pelo menos uns 3 hits aí, uns 3 stacks aí que ele vai caindo, beleza, tropa? Então, você usa o Thunderbolt pra estudar os caras, o Thunder vai dar o dano aí você vai conseguir aplicar esses stacks aí isso é bom pra contestar a abelha, isso é bom pra roubar o objetivo então, o Pikachu tá bem forte, não é lá o melhor, igual eu falei mas, ele tá bem jogável, beleza, tropa? Então, é isso, espero que vocês gostem, parte de entrar insana tamo junto, bora conferir lembrando, tropa, que eu tô fazendo live na Twitch a partir das 21 horas então, colem lá também, beleza, tropa? Tamo junto, é nóis e fui, tropinha! Mandar pelo Discord, pera, o código, é o código de quê? É, calça angelical Eita, tá bom, bem, tá zoando Agora se tu goste Não sei É, eu peguei um O time é humilde, deixa eu pegar um Fica presa aí, velho Fica fofinho Eu sei Humilde, tá ligado Ah, eu tô sem foco, lembrando agora Boa, não pode ser Deixa ele vim, deixa ele vim Tá sem focos, eu vou... Pergou, Tiago Eu vou pegar quatro, mano, se eu pegar quatro é boa Tiago, se ele ficar perto Boa É, lenda Tiago, você vinha, não é tudo, Tiago Cabeu de volta aqui, cara vai lá e pega Aí, peguei Se tu ficar perto, tu ia pegar quatro de qualquer jeito, pô Não, isso aí é troll, velho Não tem que falar Peguei uma trama de volta, Tiago E tu deixou nóis sem nível quatro, ó Tem botão de escape, Tiago? Nível quatro é importante por causa disso aí, ó O Andrei que vê quem pegou Ah, aí é trama Poxa, tem dois... É dois, dois? Ah, é dois, dois, cara Gostou desse bem, Tiago? Não é que eu vi que é devido Mata ele Não, não Joguei ultra bom no D2 Joguei um minhado aqui, mano Dá um peido Não dá, Tiago Não dá pra me ir, não, Tiago Ó, Tiago, tá melhor que eu Que eu vá Peguei skill no cara, mano Meu Deus do céu, tá aqui no normal, não Porra Ai, que linda, cara Tira Ah, eu empurrei Nossa É meio Tá jogando pros caras Vai tirar ele, ele vai me matar Nossa Ô, o grande ainda tá aqui, Tiago Aqui embaixo Ô, 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 Zekio Mano, ele não jogou bem não, mano Não jogou bem a primeira partida Ele jogou muito bem a primeira partida A segunda, ele vacilou por culpa minha E eu tenho, eu tenho um compromisso, mano Eu tenho um compromisso Eu não podia estar jogando Tá ligado? Demorou muito começar, mano No campo O grande eu vou topar a jungle dele agora Ô, topar a lane Não, tá aqui embaixo ainda O graninja lane, mano Socorro O graninja lane? É Ó, mata aqui, mata aqui Mata aí Abriu de AP Não era, não era o jungle ele não? Tá ligado? Ele era pra ser Eu tinha compromisso, mano Eu trazei meia hora meu compromisso Eu não joguei ele totalmente dedicado Mas não é Mas foi outro estilo de jogo Cê viu, né, mano Foi outro estilo de jogo, mano Oxe, minha barrilha não saiu Ah, meu, confusão não saiu também Cuidado aí, Pikachu Mas no próximo eu vou me organizar melhor ainda, mano Porque o dourado aí quebrou eu com esse campo de hoje Ai E agora? Vai começar a chover aqui, putz Vai fechar o barulho, vai começar a chover Nossa Tá chegando Tá chegando Quase que eu morro com o dredd Tão aqui Isso Isso, porque eu acho que eu tenho, mano Tô com o dredd Caraca, mano O God tava aqui ainda, eu não vi Tô com o dredd 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 Eu vou manter Vai morrer Tá cao da hora, mano Gostei Cara, o grande não morre, mano Que isso O Vinossauro tava fazendo ali na cara Vou pegar minha farra Eu tô com o dredd Amei O lag, mano Lag? Tô vendo esse crime aí Isso aí não é lag não Vai que melhor Isso aí não é lag não Não errei Não, ele foi lag, velho Não, meu lagou Não, meu lagou tá ali, hein Eu botei a parede 7 Rapaz, vai embora, rapaz Mexa em paz Mexa em paz Mexa em paz, rapaz Vou voltar em vocês, hein Acho que eu tô gostoso de jogar com essa buildzinha aqui Aí quando eu ia registrar a mão aqui E o pai, né Ah, mano Foi lá no de baixo, cara Desse pai Manda um hit cada um Aí pega, mata, mata Vai que é sua Vai que é sua Vai que é sua Boa, vai Confira, tô vendo Vai, você vai ser o melhor do mundo Vamos ver Vai Boa Outra, caldoado, bolinha Triângulo Boa 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 Mano, por que que tá agudando em baixo, cara? Toma Pegou, toma Tola em baixo Blue Guardas preparado, hein Cadê o cara? Saiu quente Saiu quente Tem um negócio vindo em alto, ó Boa Boa Que isso, mano? Também acho, mano Olha a boca, mano Importante de saúde Vai, prende ele, prende ele Não tá indo, mano Boa Boa Não tô entendendo, não, cara Ah, que... Ninguém Ninguém viu, cara Perfeito aí Perfeito aí E aí, vim, dá pra roubar, hein, dá pra roubar Bora Não dá Não dá Não soco ainda É, não soco ainda É, não soco ainda Não soco ainda O cara flechou pra não morrer O que é isso, cara? Alguém pega esse cara, mano Alguém pega esse cara, mano Não dá pra pegar aquela lá, mano Ainda bem que não era de cima, né, mano Tive mais importante, né Mas quebrava eu aquilo ali, mano Zero ouro eu jogo mais só na hora certa de atacar, tá ligado? Mas eu joguei com pressa Eu joguei com muita pressa na segunda partida, mano Joguei mal Aquela hora que eu... Não é perder eu pra vocês, tá ligado? Eu fui buscar... Não é matou vocês ali Eu fui buscar o Mr. My O Jandeco, né? Se eu não tivesse ido Ela tinha feito os apps, mano Caraca, mano Aí eu entreguei ali, mano Entreguei pra caraca Peguei as abelhadas pelo dedo Alguém nasce na hora dele Aqui tá até o P de... Ah, não, tá brabo Entregou aqui, ó Entregou, entregou Ele pode o tal que for, aqui ele não sai vivo Seus pontos são mais caros que ele imagina, irmão Mano, vamos agendar pra gerar agora Um, dois, três e... Não, a pessoa não precisa de compensa Só bate nele, mano Ignora ele, vai no outro P de trás, ó Morrer, velho Morrer, velho É o outro não pegar a vida, hein? Subi Compina em mim, mano Vai dar bom Não tem a barreira não, mano O negócio lutou Pegou, entregou aqui, ó Eu vou morrer Comigo aqui, não Vai não, vai não Compia, ó Vai roubar não, filho da mãe Vai roubar nada não Eu vou bot, eu vou bot Eu vou bot Bora Eu não toque e todo mundo Correndo Mano, eu tô muito lagado Já não sou treino Eu não sou bom Como a gente tem Mas eu tô lagado Cozinha doido Partidinha insana de Pikachu, tropa Espero que vocês tenham gostado Se possível, já deixa aquele like Inscreva no canal Tumam junto Lembrando que eu tô fazendo live Todo dia na Twitch A partir das 21 horas Então Inscrevam lá e dê uma passadinha lá Vou deixar o link aí na descrição pra vocês Fizemos usar Estava controlando o jogo bem Eu chuto até bem forte Tá ligado Essa build dele De Thunderbolt Um bagulho assim Trobon Sei lá como é o nome disso Mas é bem OP Beleza, tropa Então abusem aí Tá um pouquinho forte Não é Oh my god Um boneco mais forte do patch Então um boneco que tá bem jogável Aí sim Beleza, tropa Tamo junto É nóis Vou deixar o dano aí no final da partida pra vocês